Olá, tudo bem, alunos? Com vocês? A professora Cleide, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de lembrá-los do que? Vocês vão entrar no classroom e vocês vão marcar a presença de vocês fazendo uma atividade. E as outras atividades também vocês devem realizar. Aqueles alunos que buscam atividade na escola também devem fazer isso. Tudo bem? Combinado? Então vamos para a temática da nossa aula de hoje. Nós temos aqui novamente artigos de opinião. Nós vamos estudar mais uma vez, que é uma retomada da aula. Nós vamos reafirmar conteúdos. Nós vamos trabalhar também orações coordenadas. Nós vamos trabalhar mais alguns conectivos que nós vimos na aula passada e hoje vocês vão aprender um pouco mais. Temos alguns objetivos nessa aula. Ok? Ler e analisar texto do gênero artigo de opinião, é o que vamos fazer. Compreender a função dos conectivos, as conjunções, reconhecer a importância das conjunções na produção de texto. Professora, eu vou produzir texto? Não, nessa aula ainda não, ok? Mas nós vamos ainda analisar alguns conectivos. Tudo bem? Gênero artigo de opinião. Então, estamos aqui diante desse gênero, né? Que chamamos artigo de opinião. Na aula passada, nós vimos que o artigo de opinião, ele é bastante presente no nosso dia a dia. E além disso, ele pode ser publicado, onde mesmo? Em jornais, pode ser publicado em revista, em blogs e aonde vocês desejarem. Quando o artigo, ele é científico, é claro que ele é publicado em revista científica. Que isso também vocês verão, vocês verão nas próximas aulas. Vamos lá? Relembrando a estrutura do gênero. Estamos aqui diante da introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu tenho o que mesmo? A ideia principal. Eu tenho a tese, ou seja, a ideia que eu vou defender. E diante dessa ideia, eu vou apresentar os meus argumentos. Eu vou apresentar a argumentação para essa ideia que eu quero defender. Também temos conclusão. A conclusão é o fechamento. O fechamento dessa produção ou do texto que eu estou produzindo. Então, nós temos o fechamento de todas as ideias ocorridas no texto. Eu vou fechar e reafirmar essas ideias. Eu trouxe para vocês o gênero, o artigo de opinião. E a gente vai falar de um tema bastante contemporâneo. E vamos falar na aula de hoje sobre o futuro é agora. 5G é o título desse texto. Esse é um artigo de opinião. E quantos não gostam da tecnologia? É claro que vocês gostam muito. Então, nós vamos ver nesse texto o que ele... O que o texto traz de informações importantes sobre essa tecnologia que é o 5G. A tecnologia 5G é complexa e desafiadora. Para o diretor da Inatel, Carlos Nazaré Mota Marins, ela é vista como disruptiva. Disruptiva. O que é essa palavra? É como se fosse um rompimento. Houve ali uma ruptura. Ok? Por apresentar cenários diferentes do oferecidos pela tecnologia atual. O primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. O tempo passou e tivemos várias mudanças. Então, nós estamos ali. Eu marquei uma conjunção. E essa conjunção, nós chamamos ela de aditiva. Ou seja, é uma oração. Que é a oração mesmo, professora. A oração, ela pode ser composta de períodos simples ou compostos. Aqui nós temos composto. Então, na oração sempre vai ter o sujeito. E aí vai ter vários tipos de sujeitos, como nós já vimos nas aulas anteriores. Sujeito composto, sujeito simples, sujeito desinicial, enfim, vários e outros. Nós temos aqui a marcação pela conjunção E, que se refere a um período por coordenação. Período por coordenação composto. Então, ali, o E, ele se refere a uma adição da outra oração. Vamos lá? Qual é a oração que nós temos ali? A primeira, o tempo passou. O tempo passou. E o que aconteceu mais? Adição. E tivemos várias mudanças. Nós temos também ali, na continuação do texto, mas, sempre voltadas à funcionalidade e ao aumento da comunicação de dados. Nós temos uma conjunção também, que é o mas. Essa conjunção, chamamos de conjunção adversativa. Conjunção, oração, coordenadas, sintética, adversativa. Aí, a continuação do texto diz, o 5G é diferente, pois permite ir além. Conta. Nós temos mais uma outra conjunção, que é o pois. O pois se refere à explicação. Dá uma ideia de explicação. Nós vamos trabalhar, nessa aula, as orações coordenadas, as sintéticas e as orações coordenadas sintéticas. Tudo bem? Mas, continuando o texto. A nova tecnologia permitirá atender a três cenários diferentes. Segundo o diretor, o primeiro é o grande aumento da taxa de dados, que poderão ser até 100 vezes maiores do que no sistema 4G. A outra possibilidade refere-se ao baixo tempo de latência da rede, ou seja, a informação demora muito menos para chegar de um ponto ao outro. Essa característica permite implantar ações inovadoras, como a internet tátil, com um tempo de atraso tão pequeno que seria possível fazer uma cirurgia à distância, devido à conexão praticamente instantânea. Exemplifica. Por fim, o último cenário diz respeito ao número de usuários. Seria possível ter muito mais usuários conectados a redes e, nem sempre, humanos. Atualmente, os aparelhos estão conectados a, no máximo, um ou dois equipamentos conectados. Espera-se que, após a mudança, cada usuário tenha um smartphone e outros dez aparelhos conectados ao seu sistema de comunicação móvel explica. Nós vamos para a finalização desse texto e eu vou explicar para vocês algumas conjunções. E nós temos, logo no início desse texto aqui, desse parágrafo, a conjunção porém. Vamos lá? Porém, apesar das grandes inovações tecnológicas, é preciso lembrar que há ressalvas quanto ao seu uso. E que os benefícios não são consenso na comunidade acadêmica. Então, nós temos o porém ali, turminha. O porém, se você substituir ele pelo mas, também, ok. Se você substituir ele pelo o todavia, ok. E, nessa aqui, nesse contexto, ele tem a ideia de adversidade. Então, nós chamamos ali, conjunções desse tipo adversativa. O conectivo, ou conjunção em destaque, introduz uma oração coordenada, sintética. Sempre irá introduzir, tá? Por uma conjunção. Vamos lá para confirmar as outras conjunções? O porém, ok. O entretanto, o no entanto, o contudo, contudo, todavia e não obstante. A questão de número 1, nós vamos abordar uma referente, o texto. Em tecnologia 5G, é complexa e desafiadora. O texto, letra A, faz propaganda da tecnologia 5G? Letra B, expõe uma avaliação sobre a tecnologia 5G? Letra C, levanta uma hipótese sobre a tecnologia 5G? D, argumenta sobre os malefícios da tecnologia 5G? Veja a resposta lá, marque a resposta correta e já retornamos para conferir. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto